Música Seja muito bem-vindo a mais um vídeo da playlist Aplicativos e Livros Musicais, eu sou o Márcio Marques e hoje eu tenho uma sugestão, de novo, de um método brasileiro para ajudar você no português e dessa vez eu quero te indicar o Belting Contemporâneo que é do Marconi Araújo O maestro Marconi Araújo é especialista no assunto e esse é um dos poucos livros em português que você vai encontrar sobre Belting Então aquela galera que fica Meu Deus, o que é Belting? Como estudar Belting? Como cantar Belting? Quero beltar, quero fazer as notas agudas da Broadway Como fazer? Tá aqui Sugestão de leitura Esse não é um livro que vem acompanhado de CD nem biblioteca de áudio Ele é um livro teórico muito específico da abordagem do maestro Marconi Araújo Então é legal você ler até para entender o tipo de técnica que ele trabalha e como ele trabalha É uma abordagem muito direcionada e específica da própria linguagem do maestro Então aqui você vai encontrar sim uma parte de anatomia, de fisiologia, explicando um pouco dos músculos, laríngeos Então tem informação sobre CT, TA, como funciona essa musculatura E você vai encontrar termos aqui muito específicos Então por exemplo, você tem aqui os chamados subregistro de Belting Então você tem Health Belting Você vai encontrar Covered Belting Peary Belting Speaking Que são nomes que o próprio maestro utiliza para ensinar o Belting contemporâneo Inclusive eu sei que ele forma professores de canto para Belting contemporâneo A partir dessa metodologia que utilizam desses nomes Então é uma ótima leitura para você que precisa entender um pouco mais sobre Belting E não fala inglês Não adianta comprar livro em inglês Então ótima leitura em língua portuguesa Para você se debruçar aí no livro e entender um pouquinho melhor Do que se trata o Belting contemporâneo Tá bom? E aí, obviamente, procurar um desses professores que são formados por essa técnica Para fazer as suas aulas também é importante Tá legal? É sempre importante procurar um professor que entenda de fato dessa parte anatômica, fisiológica Porque a gente sabe que o Belting é uma técnica mais avançada Então não adianta só achar que você vai ler esse livro E vai sair beltando como se fosse a maior estrela da Broadway Calma, menos Vai devagar porque o assunto não é tão simples assim Tá bom? Leia o livro, sim Vá fazer aula com o professor, sim E vai entender do que se trata Não adianta pegar meia dúzia de exercícios do canal do professor Márcio Marques E achar que já vai fazer Belting Muita calma nessa hora porque não é assim Nós estamos falando de uma técnica avançada Que precisa de muito conhecimento técnico, teórico e prático E principalmente muitas horas de estudo Não adianta fazer meia hora de aula e achar que vai fazer Belting Calma, não é assim E outra coisa Google, né? Esqueci de falar Busca aí no Google Compara preços Compara as editoras E... Pede o seu livro porque é legal conhecer essa parte também Fechou? Espero que você curta essa leitura Porque vai acrescentar com certeza informações novas Dúvidas? Perguntas? Momentos? Fala que eu te escuto? Põe aí no comentário Deixe as suas dúvidas Me fala o que você quer Sugestões E não esquece de se inscrever no canal Clica aí no sininho Todas as notificações Senão você vai perder um monte de livro Um monte de livro não, né? Um monte de vídeos Bacana Que eu estou preparando pra você Fechou? É isso Até o próximo Tchau, tchau Falou!